Música Bolsonaro voltou do banheiro, Bolsonaro botou um sapato preto, foi no banheiro, Bolsonaro botou uma camisa branca, Bolsonaro, olha lá, Bolsonaro foi, Bolsonaro tá voltando, Bolsonaro foi, Bolsonaro tá voltando, passou a mão na cabeça, agora coçou a orelha, coçou a orelha, Bolsonaro, Bolsonaro, lá vai o Bolsonaro, Bolsonaro, ela tá voltando, Bolsonaro, Bolsonaro ligou, pegou o telefone e ligou agora lá, Bolsonaro, 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 Bolsonaro.